No quadro Confraria do Vinho de hoje, nós teremos uma introdução de como degustar uma taça de vinho. O primeiro passo é a análise visual desse vinho. Então aqui a gente tem um vinho tinto, que tem uma cor entre um rubi, meio roxo, e um púrpura, um vermelho sangue. Então essa intensidade de cor, no caso se eu tiver, por exemplo, uma borda alaranjada, vai me dizer um vinho mais velho, é importante para perceber o tipo de vinho. Por exemplo, um vinho branco, ele vai ter uma coloração que vai entre um verde água até um amarelo bem forte, mas nada além disso. Um rosê, ele tende a ter uma coloração um pouco mais rosada. Então na análise visual a gente tem essas características e essas dicas importantes. O segundo passo é a análise olfativa. É a hora que eu vou cheirar a minha taça de vinho. Para que eu faço isso, gente? Primeiramente para poder identificar alguns defeitos. Se ele tem um cheiro de pelo de animal molhado, de papelão molhado, um cheiro de livro velho, isso indica que ele é um vinho que não está próprio para o consumo. Agora se o aroma dele te traz uma lembrança da sua infância, às vezes de algum doce que a sua avó fazia, por exemplo, se é um aroma que tem flores, é um aroma nitidamente amadeirado, é um aroma frutado, suave, isso indica que ele é um vinho que está saudável para o consumo. E por final nós iremos provar esse vinho na análise gustativa. É onde nós iremos saber como é esse sabor, se esse vinho tem muito álcool, se ele é um vinho mais seco, mais complexo, mais intenso. Com a junção desses três passos, nós podemos ter uma experiência ímpar na degustação dos vinhos. E esse foi o quadro com fraria do vinho, dando dicas de como degustar uma taça de vinho. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho